Rapaziadinha, todos vocês sabem né tropa, que mano os emuladores são os cara da Sense, tá ligado mano? Os cara que dá muito, muito capa mesmo, mano não gruda quase nada a peito, é só capão rapaziada E hoje rapaziada, resolvi trazer uma Sense pra nós que é mobile, uma Sense de emulador pra nós, tá ligado tropa? Peguei a Sense de um emulador aí rapaziada, top mano, peguei a Sense dele, trouxe pro mobile mano Eu regulo tudo bonitinho pra tá trazendo pra vocês, beleza tropa? E mano, com essa Sense aqui, eu tenho certeza que tropa, vocês vão gostar muito, vocês vão subir bastante Que tipo vai ser só vermelhão minha rapaziada, pode confiar mano, que a Sense de hoje é uma Sense top, uma Sense que vocês vão gostar demais E lembrando mano, todas as Sense que eu trago pra vocês, são Sense que funciona pra todo tipo de Android, beleza tropa? Que seja Android, todo tipo de marca de celular, tá ligado? Que seja Android, se o celular for, sei lá mano, a Samsung, Motorola, Alcatel, sei lá tropa O que tiver mano, a Xiaomi, que seja Android vai tá funcionando, beleza tropa? Menos iPhone, iPhone eu não testei, então iPhone eu não sei, beleza rapaziada? Mas pra Android vai tá funcionando tranquilamente de boa, beleza tropa? Vai tá funcionando muito bem Vai ser tropa só vermelhão meu parceiro, confia, confia em mim que vai ser só vermelhão, beleza? Então mano, sem delongas, sem enrolação, sem nada do tipo Lembrando uma coisa muito importante pra vocês, eu não mostro acessibilidade na tela, beleza tropa? Eu vou falar acessibilidade, eu vou narrar acessibilidade, beleza rapaziada? Então mano, não pule o vídeo, assista o vídeo até o final pra você não tá perdendo nada da acessibilidade Nenhuma parte da acessibilidade E se você tá pulando o vídeo rapaziada, você vai perder até a parte da acessibilidade, a parte que eu tô falando acessibilidade, beleza? Que mano, essa acessibilidade aqui é imperdível rapaziada, você não pode pular por jeito nenhum Que essa acessibilidade tá muito, muito top, beleza tropa? Então mano, simbora aqui pro vídeo, simbora pra Sense Simbora pras configurações que eu vou ter que falar pra vocês aqui Mano, coisas básicas, coisas simples, beleza tropa? Não é coisa muito complicada, então tá muito top Então simbora pro vídeo, simbora pra Sense Tropinha, a primeira configuração aqui mano, vai ser o tamanho de botão de atirar Que você vai ter que usar pra essa Sense Olha, tá dando um full vermelho, tá ligado tropa? Tá funcionando completamente de boa Você vai ter que colocar o tamanho 48 rapaziada, pressa Sense Foi o tamanho 48 que eu achei mano, ideal pra ela, tá ligado? Mano, ela tá muito top E com esse tamanho de botão de atirar, pressa Sense Tropa, você vai tá controlando bem a mira Você vai tá com bastante capa com ela, beleza? O tamanho 48 tá muito top Agora lembrando, sempre eu falo isso aqui pra vocês Em todos os vídeos meus rapaziada Mano, vai da sua escolha Querer colocar o tamanho 48 No seu HUD, tá ligado tropa? Vai da sua escolha rapaziada, o tamanho de botão de atirar Vai da sua escolha, se você quiser colocar 48 Pode colocar rapaziada Mas se você quiser usar o seu, que você tá usando agora Nesse momento Pode pegar Sense, pode pegar a DPI E testar com o seu tamanho de botão de atirar Que você está acostumado, beleza rapaziada? Mano, se tiver conseguindo subir bastante capa Com o seu tamanho de botão de atirar Mano, match de boinha, beleza rapaziada? Agora você viu que não tá dando nada de capa Vem aqui no vídeo e pega o tamanho 48 E bota no seu HUD pra você ver que vai tá Mano, full vermelho, beleza tropinha? Mano, tá muito, muito top, beleza? Então, fazendo isso já vai tá funcionando tudo certo pra vocês E rapaziada, pode confiar que tá, mano, tá boa demais Beleza tropinha? Bom rapaziada, antes de passar, mano, pra próxima configuração Eu vou mandar um salve dos inscritos aqui, rapaziada Que, se você não sabe, rapaziada Se você é novo no canal Todo vídeo eu mando um salve dos inscritos, beleza? Então, se você quiser receber um salve meu no próximo vídeo Deixa nos comentários Que com certeza no próximo vídeo eu posso tratar dizendo você, beleza? Então já vou mandar aqui um salve dos inscritos aqui Rapidão, daquele jeito Então, um salve aí pro Manilo Manilo, tá salvado aí, meu mano Manilo, não, Manilo Então, Manilo, tá salvado Salve aí pro Thiago Everton Thiago Everton, tá salvado também, meu parceiro Salve aí pro Wesley Emanuel Wesley Emanuel, tá salvado também, meu parceirinho Então, outro salve aqui, mano Vai pro Klaus Klaus, salve aí, Klaus Salve também pro Elgodox Então, Elgodox, tá salvado também Então, rapaziada, eu seleciono 5 pessoas aí, mano Em um vídeo pra mim, tá trazendo o próximo vídeo, tá ligado? Então, se você não é inscrito no canal, deixa nos comentários Porque eu vou selecionar 5 pessoas pra estar trazendo no próximo vídeo, beleza? Então, não se esqueça de comentar aí no vídeo E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Pra você não tá perdendo o seu salve aí Que pode estar no próximo vídeo, beleza? Então, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, beleza, meu parceiro? Então, esse aqui é o salve dos inscritos, né, mano? Então, né, Tropinha Esse aqui é o salve dos inscritos Vamos partir agora aqui pra próxima configuração Que, mano, tá muito top também, beleza, Tropinha? Então, simbora Tropinha, a próxima configuração é a escala de janela de animação A escala de janela de animação, vamos deixar tudo no desativado, beleza? Deixando no desativado, já vai estar funcionando tranquilamente de boa Muito, muito bem, beleza, rapaziada? Mano, já fazendo isso, já vai estar deixando o seu celular muito mais rápido E vai até, mano, afetar um pouco na Sense Que a Sense vai ficar muito mais rápida também, beleza, rapaziada? Então, mano, fazendo isso, já vai estar dando Tropa super bem, beleza, minha Tropa? Então, essa aqui é a segunda configuração A outra coisa que eu quero falar pra vocês, mano Que muitos de vocês me pedem Que é a velocidade do ponteiro, né, rapaziada? A velocidade do cursor, que tem dois nomes, tá ligado? Mas é um só, tá ligado? É dois nomes e um só Não sei como que fala isso Mas, né, rapaziada? A velocidade do ponteiro, a velocidade do cursor Mano, eu não falo isso aí, beleza, rapaziada? Mas por que quiser você não falar? Porque, mano, muitos YouTube falam que funciona, tá ligado? Que bagulho funciona Mas, mano, muitos também já comprovaram que não funciona E eu já comprovei também E não funcionou pra mim, tá ligado? Funciona a velocidade do ponteiro, velocidade do cursor Funciona pra você, mano Que é mobilador Que joga no teclado e mouse No mobile, tá ligado? No celular Então, pra você que é mobilador Vai estar funcionando tranquilamente, tá ligado? Que é a velocidade do ponteiro É a velocidade do mouse lá Daqueles bagulho Então, mano Eu não coloco Eu não passo pra vocês isso Porque pra mobile Pra nós que jogamos desde na tela Não funciona, tá ligado, rapaziada? Muitos YouTube já testaram Eu também já testei, rapaziada E não vi diferença nenhuma, beleza, rapaziada? Mas se você ver alguma diferença Na sua movimentação, nas suas capas Mano, continue usando Eu até conselho você colocar tudo no máximo, tá ligado? Mas, mano Eu não uso Então, eu não falo isso aí pra vocês Beleza, rapaziada? Então, é só isso aqui Só, rapaziada Parte agora pra Sense Que tá todo mundo esperando Que eu tenho certeza Então, mano Se embora pra Sense Que tá top demais Rapaziada A Sense vai ser a seguinte Pega o caderninho Pega o lápis E anote Pra você não estar se esquecendo Geral 87 Red Dot 89 Mira 2x 94 Mira 4x 96 Eu vou repetir de novo pra vocês Pra vocês não estarem se esquecendo aí, beleza? Ó, geral 87 Red Dot 89 2x 94 Mira 4x 96 Esta é a Sense, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado dela, rapaziada Como foi pra vocês Eu peguei de um emulador, tá ligado? Tropinha E modifiquei pra mobile, beleza? Eu sei que emulador joga com um Ascense um pouco mais baixo Então, eu dei uma aumentada nele Pra deixar no nível do cara, tá ligado? Eu deixei, mano No nível da acessibilidade do cara, tá ligado? Pode ter certeza, beleza, meu mano? Então, isso aqui, mano É acessibilidade Pra você que gosta de usar DPI A DPI vai ser 700, rapaziada Com a DPI 700 Tropa É um conjunto perfeito, beleza, mano? Se você tá subindo bastante capa Com certeza, mano Se suas capas vão fluir muito Sua movimentação também vai ficar muito Mas muito mais rápida também, beleza? Minha tropa Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Essa foi a Ascense E isso foi o que eu queria falar pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado Tropa Se você gostou do vídeo, mano Chegou até aqui no final desse vídeo Comente alguma coisa aí no comentário, rapaziada Um negócio aleatório que eu vou falar aqui pra vocês Sei lá, mano O que vem na minha cabeça aqui eu vou falar Chuchu, rapaziada Ponto Comente chuchu Pronto Comente chuchu Que eu vou saber que você chegou até no final desse vídeo Nossa, mano Palavra aleatória do caramba Então, rapaziada Chuchu, mano Pronto Comente chuchu Eu vou estar sabendo que você chegou até aqui no final do vídeo Tá dando um coraçãozinho pra você, beleza, rapaziada? Bom, mano Se você chegou aqui no final Comente aí embaixo também, né, tropa Me mandar um salve pra você E no próximo vídeo Eu posso estar trazendo um salve pra você aí, beleza, minha tropinha? Bom, mano Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, mano Gostou de mim Eu peço pra você, né Compartilhar o vídeo aí, tropa Se inscrever Que é o principal Que a meta desse ano A gente tá chegando nos 10 mil inscritos Então falta muito Mas muito pouco mesmo E eu peço pra vocês Que vocês se inscrevam no canal, né, tropa Pra estar nos ajudando Pra ter a nossa meta desse ano Que é 10 mil inscritos E muito obrigado também Pelos 8 mil inscritos Que vocês, né, mano Proporcionaram pra nós aí, beleza, tropa? 8 mil inscritos É muita coisa, mano Então eu quero agradecer a geral E rapaziada Se você for novo Por favor se inscreva E compartilha pra geral aí, beleza, tropa? Então, mano Esse foi o vídeo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Espero também que vocês tenham gostado Da 6, né, mano Que é o mais principal de tudo Então, tropa Esse foi o vídeo Tamo junto Falou, valeu, nós E fui Tchau, obrigado Tchau, Tchau Se inscreva no canal.